E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Céus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa. Galera, hoje eu não tô nada de boa porque a Today estragou de novo. Isso mesmo, a Today nem voltou pra casa e já estragou. Eu vou explicar pra vocês certinho aqui o que aconteceu. Pra vocês... Nossa, tô falando igual a Dilma, né? Vou explicar pra vocês o que aconteceu, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Tô igual a Dilma. Não, meu Deus. Tipo assim, a gente passou a Today esses dias no dinamômetro e deu muito ruim. O motor dela estragou ao vivo. Foi tipo assim, uma cena muito chocante na minha vida porque eu não imaginava isso. E quando foi ontem, mais especificamente essa madrugada, eu recebi uma notícia do Henrique lá da Autogiro. Falando que deu ruim e que ela fundiu durante os testes. Eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, do que aconteceu. Mas pra isso, eu quero sair daqui de casa e dar uma volta de moto. Porque aí eu consigo explicar melhor. Minha motoca tá aqui do jeito, né, mano? Esperando pra gente dar aquele jets. E pra mim explicar pra vocês o que aconteceu com a Today. Então vamos sair daqui de casa, vamos dar uma volta. Logo, logo a Today tá aqui em casa de novo. Então não se preocupem que logo ela tá aqui e o bicho vai pegar, mano. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Vamos lá comigo. Vamos dar uma ligadinha aqui. Troquei a bateria, tá? Ela vai ser de prima. Oxê. Aê. Aê, moleque. Deixa o trem ligar. O monstro vai sair da jaula, hein? Xijotão, Xijotão. Aê, o Xijotão, moleque. Pega. É a braba, hein? Logo, logo, tá chegando companhia pra Xijota. Que vai ser a moto de 12 milhões de inscritos. E eu tô muito ansioso pra isso, hein? Vocês não fazem ideia. Bora lá. Arriba. Uh! Vamos acelerar aqui, ó. De Xijotão. Bom, rapaziada. Vamos falar aqui da Today, mano. Da Today. O pessoal da Autogiro, que é a oficina que prepara motos aí. Os mais top, na minha opinião, do Brasil. E eles estavam mexendo na Today, né? Inclusive, ela tinha vindo pra casa com 351 cilindradas. E eu rodei a semana com a moto e tal. E fui passar no dinamômetro. Pra gente ver quantos quilômetros por hora a moto ia pegar. E aí fundiu, mano. Fundiu, tipo assim, ao vivo e a cores, tá ligado? Ó o que aconteceu. Voltou pra lá. Levei a moto. Coloquei na carretinha. Consegui um pistão de BMW S1000 forjado pra colocar na moto. Porém, esse pistão era usado. Não era um pistão novo, mano. E o que que aconteceu, né? O que que aconteceu? Com esse pistão de S1000, a moto tinha ido já pra 360 cilindradas. Porque devido a ter estragado no dinamômetro, teve que mexer. E acabou aumentando um pouco, né? Aumentou um pouquinho. Aumentou 10 cilindradas. Foi pra 360. E dessa vez, montaram a moto, fizeram o cabeçote certinho aqui em Londrina com um motorzinho. Que manja pra caramba também. E aqui da minha cidade, fizeram o cabeçote com ele e tudo. Só que deu um problema no pistão, galera. Deu um problema no pistão. E graças a Deus, tipo assim, foi um negócio bem tranquilo. E na fase de teste. O problema, tipo, se fosse pra aparecer, teria que aparecer ali nos testes. E apareceu. Eu não sei nem se o pessoal da Autogiro não vai ficar bravo comigo de tá falando isso já, né? Não sei se eles avisou aí. Mas deu ruim, tá ligado? E teste, acontece mesmo, mano. Acontece, pô. Aconteceu, tá ligado? Aconteceu aí. Foi testar, deu ruim de novo. E aí, o que que acontece agora? Agora, arrumaram outro pistão. O Henrique foi atrás de outro pistão. E agora, mano, ele conseguiu um de Hayabusa. Pistão de Hayabusa. Que acaba sendo maior do que o pistão de S1000 que tava na moto. Só que tem mais um porém, mano. Nesse pistão aí de Hayabusa. Esse pistão é maior. E vai ter que aumentar mais ainda o diâmetro, sabe? A cilindrada da moto. Eu sei que agora a moto vai pra 370 cilindradas. 371, vamos falar aí. 371. Daqui a pouco vai tá parecendo uma XJ, né? Mas, enfim. 370 cilindradas agora. Estragou lá nos testes. Coloquei uma imagem aí do pistão. Olha o pistão aqui. Mais uma vez. Foi feio, mano. Tipo assim, não foi tão feio quanto no dia que estragou ali no dinamômetro com a gente, né? Porque estourou o motor. Tipo assim, acho que já tava nos 170. Ia dar muito mais. A moto ia pegar tipo 200, 250. E até mais, eu acho. Eu acho, né? Não sei. Mas eu sei que era pra dar isso. E foi aí, mano. Que pegou e deu ruim, tá ligado? Foi aí que pegou e deu ruim. Que o negócio foi e acabou estragando, tá ligado? E dessa vez vai voltar mais forte. Só que deu um probleminha no teste, né? Deu um probleminha no teste. A Today fundiu de novo, mano. De novo, galera. De novo. A Today fundiu. Só que dessa vez foi testando. Então, com certeza vai ser um problema aí muito menor, né? Porque foi testando. Então, é só trocar esse pistão aí agora. Uou! XJ! É, moleque. Daqui uns tempos, a Today vai estar com o motor igual a esse aqui. Roncando, tá ligado? Ixi, moleque. Ele passou no radar ali de bisa, hein? Passou no radar, hein? Será? XJ! XJ! Ó, maluco. Os moraninhos já estão aí. Eu já acho que tá louco pra ver a XJ esticar. Calma, filho. Não precisa me acompanhar com essa bisa. Eu vou te passar de qualquer jeito. Nossa Senhora, mano! Pessoa, a Today andando desse jeito? Cê é louco! Já vê se tá tudo no bolso aqui. iPhone 11, ok. Carteiro, ok. Chave de casa, ok. Então tá ok, pô. Tá tudo ok, então. Tá tudo ok. Ai, ai, ai. Essa semana aí... Moto nova, hein! Moto nova e não vai ser nem a Today, moleque. A Today logo, logo chega. Provavelmente ela vai demorar agora, né? Vai demorar. Era pra ela vir hoje. Esse final de semana aí. Era pra ela ter vindo, não. Hoje não. Mas era pra tá chegando já, tá ligado? E no meio do teste deu ruim. Então eu acredito que vai demorar mais uma semaninha, pelo menos. Pelo menos. Mas galera, sem pressa, mano. Não tô com tanta pressa assim. Eu quero ver minha moto top, tá ligado? Eu quero ver minha moto filé. Então, esse tempo que eu tô esperando, com certeza o resultado vai pagar. Vai valer a pena, né? Porque a bichinha vai voltar pancada. E mais pra frente, quando já tiver redondo já o motor dela, quando já tiver, tipo, feito meu dinamômetro, não estragou meu dinamômetro, deu tudo certo, tá andando, deu pra brincar, eu vou pegar e vou deixar a Today mais calminha. E aí, a gente vai entrar com força no projeto da Titan, tá ligado? Pra deixar a Titan, assim, o mais forte possível e o mais bonita possível, entendeu? Titanzeira é o futuro, galera. Titanzeira é o futuro. E se for necessário, eu coleciono montadinha lá em casa. Vixe, não tem problema não. A moto não ocupa espaço nenhum, mano. Agora que ocupa espaço é carro, né? Que nem o mundo lá. Quando ocupa um espaço, rapaz do céu, tão pequenininho. Quando ocupa um espaço, agora tá lá parado. Queimou as cornetas, não tava nem gravando. Eu falei, não vou nem gravar, porque eu gravei o ouvido do som. Um monte de gente falou, não sei o quê. E agora queimou as cornetas. E aí, moleque doido? Beleza? Rapaz? Da hora. Hã? Gravando. Dá um salve aí. Todayzeira, tijoteira. Hã? Manda um salve lá. Aê, rapaziada. Tem que se inscrever no canal, todo mundo fala. Todo mundo se inscreve aí, né, velho? Todayzona logo tá aí. Vai dar um grau. Hã? 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 Da hora. Da hora, né, rapaziada? Que acompanha e a gente boa, né, mano? Eu sei que... É isso aí, rapaziada. Resumão aí que eu dei, né? Do jeito que tá sendo o rolê da Today. E o que vai acontecer mais pra frente ainda, né? Que no caso vai ser a moto nova Que está chegando e o projeto Da Titan, então vale muito a pena Vocês ficarem ligados aí nos vídeos Não descolar aí do canal Fica ligado, sai o vídeo Assiste, porque tem vídeo que Eu posso estar falando de mini moto Mas eu vou comentar sobre a moto nova Vou comentar sobre outras coisas Então é muito importante, às vezes você estar de relance Em todos os vídeos assistindo Para você ficar por dentro de todos os detalhes Todos os detalhes mesmo, né Tem vídeo aí que eu já revelei até qual vai ser a moto nova Que eu vou comprar, por exemplo Coisa que eu não vou colocar no título, entendeu Não vou colocar no título qual vai ser a moto nova que eu vou comprar Vocês tem que descobrir aí através dos vídeos Então vai assistindo, fica ligado Mano, por hoje é só Mas amanhã eu estou de volta Tem vídeo novo aqui todo dia Um meio dia e o outro seis horas da tarde Então fica ligado aqui no canal Deixa o sininho ativado Me segue lá no Instagram que eu ando postando muita coisa por lá E por hoje é só Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e fui!